Olá, antenadas, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo plus para explicar como que vota no desafio da Mélios. É que muitas pessoas vieram me perguntar, como que eu faço para votar em você, Sibeli? E eu não sei. Então, assim, diante dessa pergunta, eu vim aqui explicar passo a passo como votar no desafio da Mélios, né? Na sua youtuber preferida. E é super simples, gente. Tanto no computador quanto no celular, vai ter o link do youtuber que vocês querem, né? Então, vocês vão entrar no link, vai abrir a página, vai ter a foto do YouTube. Aqui no meu celular abriu a foto antiga que eu fiz no Halloween e no meu computador uma foto que eu atualizei. Não sei porquê, né? Aí, aqui para baixo, aí vocês vão, no celular, vocês vão direcionar para baixo para ver onde está o vídeo. Que está dizendo que o próximo desafio será no dia 14 do 11, gente. Teremos mais um vídeo. Mas o desafio dessa semana eu acabei de postar. É o desafio número 1, que é no caso culinária. E aí eu fiz um vídeo bem especial e bem divertido. Depois vocês dão uma olhadinha para ver como que ficou esse vídeo, né? Para votar, gente, é muito simples, ó. Embaixo do vídeo tem aqui, ó, o número 0, porque acabei de postar, então ninguém votou. Inclusive, eu também não votei. Tem o coraçãozinho e votar. Só clicar no coraçãozinho, ó. Quando clica, se você já estiver logada no Facebook, ele vai dizer assim, ó. Seu voto foi computado com sucesso. Compartilhe para ajudar a Cybele conseguir mais votos. Se você não estiver logada no Facebook, ele vai pedir para você se logar no Facebook para você votar. E isso é para evitar fraudes, para que as pessoas não façam várias votações para si própria, né? Então tem que ter um login específico no Facebook. que isso vai evitar... Ai, eu apaguei meu computador e meu celular. Que isso vai evitar fraudes, né? Então assim, ó. Foi computado. Então eu já fui... Eu mesma votei em mim. Então, olha. Aí aqui embaixo vai mostrar que já tem um voto. E vai ficar aparecendo votado. Ou seja, vai desaparecer o coração e vai ficar azulzinho. Super simples, né, gente? Agora vocês conseguem votar na YouTube preferida, né? Para ajudar a vencer esse desafio. E eu peço a ajuda de vocês. Se vocês gostarem do meu vídeo, querem assistir o próximo desafio, que é o desafio número 2 e o 3, me ajudem aí. Votem em mim para que eu consiga participar dos próximos desafios, tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!